Fala galera, o Grosso Player aqui, trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Filhote de Xantunga e já tem ali uns Albertossauros chegando, eu estou aqui no quadro de jogando The Filhote então a gente vai acompanhar aí o crescimento aqui do nosso Xantunguinha, essa aqui é a nossa mãe aqui eu não sei se vai nascer outro, acho que vai nascer outro irmãozinho, mas os Albertossauros já estão cercando a gente vou tentar ir para algum lugar, não posso me afastar muito na verdade, vou ficar aqui junto deixa eu deixar no Tunguinha ah, me protege mãe o bando é um pouco maior pessoal, não sei onde estão os outros, aqui tem dois ninhos vou me esconder aqui na verdade aqui ó, vou ficar escondido vou ficar escondido e deitar, vou deitar, aí ó vou ficar escondido agora e esperar os Albertossauros saírem eu estou com muita fome, então eu já vou ter que procurar alguma comida o Alpha está ali defendendo acho que é para cá, não sei preciso comer comida aqui ó, tem outros Xantungas ih, me perdi da minha mãe ixi eu sou um Xantunga fêmea ah, socorro socorro eu sou um caçulinha, sou pequeno aqui tem outro grande, tem um grandão aqui mais ou menos na verdade eu estou perdido não sei quem é quem é a minha mãe acho que é essa aqui acho que é essa aqui eu vou seguir ela preciso comer urgente ali embaixo tem comida vai aí ó, estou comendo aí não estou vendo nada é muito grande esse mato é muito grande aqui ó mais comida aí ó enquanto eles protegem a gente esses Albertoss a gente vai comendo aqui de boa enquanto o papai, a mamãe e os tios aí todo mundo protege a gente aqui tem outro ó outro Xantunga esse aqui vai ser macho provavelmente vai querer ser um macho dominante depois o irmãozinho querer liderar o nosso banner bom eu falei aqui galera que eu preciso de água e qualquer coisa eu vou avisando eles infelizmente eu não pude aqui me comunicar com eles porque tem muita gente que está dando problema lá no microfone então eu vou continuar aqui sozinho infelizmente não vai ter ninguém me acompanhando aqui nesta cal mas eu vou estar aqui junto recebendo as coordenadas e informações deles tentar me comunicar por chat também vamos tentar aqui ó ir naquele lago mas daí eu preciso de uma proteção eu acho que parece que vai vir todo mundo junto então vamos pra lá vamos pra lá não vai tomar nada será que ele está crescendo bem? eu acho que eu estou um pouco maior já eu acho eu sou o mais novo aqui eu não sei se vai nascer o irmãozinho por isso aí eu não sei se eu vou ser não vou ser mais o caçula né eu diria se bem que esse aqui eu acho que é o meu primo aí ó expulsaram os Alberto aí quase que a gente virou o almoço mas ali tem os sushos tem que cuidar provavelmente vão me avisar dizendo que tem sushos na água então a gente vai com calma aqui com cautela olha que bonito galera bem bonitinho eu adoro essa skin tanto do macho quanto da fêmea é muito bem feita aqui ó muito bem desenhada lembrando galera que se você quiser aí participar do grupo que a gente está jogando agora é o The Isle Brasil é só seguir exatamente o que diz na descrição beleza e também já deixa o seu like aí compartilha com os amigos para fortalecer e fazer o canal crescer cada vez mais aí muito obrigado pela ajuda de todos vamos continuar aqui estamos chegando a água agora bora eu não posso gastar muito estamina o problema é que eu já vou ficar com fome então daqui a pouco eu vou ter que voltar já mas parece que a minha mãe é essa aqui eu acho não sei bem aí ela vai me proteger por onde a gente vai então aí já tem uma segurança a mais eu só não sei se aqui tem comida eu acho que não queria que tivesse mas vamos pro cantinho aqui ó aqui tem um espaço que a gente pode comer opa estou comendo aí vou aproveitar o máximo e comer aqui parece que tem algumas plantinhas então vou aproveitar e comer aqui o meu máximo já comi tudo eu acho vou tomar água vou tomar água vou morrer de sede aí ó lá está os alberto olhando tipo fixo nossa eles não vão desgrudar da gente eu acho não queria caçar a gente vamos ficar bem juntos aqui ó não sei se é essa mamãe eu acho que não eu acho que é essa aqui mesmo que está do meu lado vou ficar aqui junto e tal aqui ó ficar embaixo aqui ah socorro parece que os alberto estão ali em cima onde é o nosso ninho ih estão matando alguma coisa será que é o nosso irmãozinho mas daí teria outros chants ali perto protegendo eu estou em último estou me deixando para trás aqui deu boa que a minha estamina está grandinha até eu achei que ela ia descer mais rápido vamos indo vamos indo os alberto ali estão bem bem loucos ó perguntou se eu estou com fome ali eu já respondi que eu estou mais ou menos então eles sabem que a gente vai ter que ir para cima aqui dos dos alberto para expulsar eles vou até gritar vamos gritar vamos gritar mostrar que eu sou um bebezinho invocado sou uma fêmea invocada venci com TPM já ai caraca o alberto veio para cima nossa é o alfa que está me defendendo vou ficar aqui preciso descer ali para comer nossa eu preciso descer ali eu vou avisar para a galera que eu preciso descer e ai eles vão expulsar os alberto para a gente poder comer bom galera a gente conseguiu agora parece que expulsaram os alberto então a gente já pode comer feliz aqui tranquilamente vou comer vou comer só não vamos nos afastar muito parece que eles estão correndo é estão correndo então eu acho que eles acharam alguma presa alguma coisa vou usar o que ah tá para cá vou dar ok para ele lembrando que a gente vira a adolescente para fazer adulta na verdade ali pelo 080 como a gente vai saber isso? infelizmente não tem como saber agora mas se a gente ver que já não está crescendo tanto a gente já dá ESC e vai em PROGRESS que a gente já vai progredir para a próxima para ficar maior eu vou mais comer isso aqui só para garantir aí a gente volta para cima vamos afastar aqui é um lugar perfeito porque tem água lá e tem comida aqui embaixo e as vezes tem comida lá também então é um lugar muito bom que eles escolheram aqui para a gente nascer ficar pertinho aqui dos meus primos acho que esse aqui é o meu ninho na verdade então já vou ficar aqui deitado aí olha galera que bonito bom galera o server caiu aqui aí eu voltei agora eu estou maior que o outro agora a gente está grandão aqui pessoal mas vamos ficar ligado porque a qualquer momento pode vir algum outro predador pegar a gente eu vou tomar água aqui mas eu já estou ficando com fome eu vou tentar comer aqui alguma graminha ver se vai dar aí ó estou conseguindo comer eu não sei o que é mas está comendo aqui está comendo então a gente vai aproveitar comer aqui um pouquinho aí ó conseguiu ficar full aí agora a gente vai tomar água eita estou comendo ali também esse aqui já está grandão olha o tamanho dele aí ó perfeito aí ó perfeito agora a gente vai fazer a volta tem que cuidar porque tem uns sushos aí embaixo da água vamos correr aqui vamos correr beleza alertei o pessoal aqui eu já estou full vamos seguir aqui então eu pensei em ficar lá porém a comida não acabou mas parece que a gente não está conseguindo mais comer então a gente vai seguir reto aqui estabelecer voltar ali no nosso tritor estabelecer lá mesmo em vez de aqui embaixo embora ali tem água mas daí a gente faz esse percurso aí né de ir e voltar não tem problema vamos seguir aqui vamos lá vamos dar uma aceleradinha aqui porque está perigoso olha essa manada galera que bonita sério que bonito esse casal essa família na verdade não é nem uma manada né porque não tem muitos é mais uma família vamos seguir aqui então vou chegar na água ali já tomar e depois ver se a gente consegue comer alguma coisa tomara que sim só não sei se aqueles sushos ainda estão ali na água pode ser que eles saíram já que o shanty é um animal bem grande né e bem forte pode ter afugentado eles e aí impedir de qualquer outro predador passar aqui né aí ó consegui comer pelo menos agora estou full não vou comer de novo para deixar para os outros aí comerem vou me aproximar aqui com cautela o alfa já está aqui pertinho vou esperar o alfa aí ó o papai não sei se é papai mas é o alfa né deve ser pai vamos papai bora fica aqui atrás agora esperando vou deitar eu acho que a gente já está do tamanho do um deixa eu pensar talvez talvez do Uta eu diria acho que a gente está do tamanho do Uta acredito eu vamos correr vamos correr a gente vai ficar fazendo essa Rota aí de ir e volta aqui eu acho parece que sim mas está vindo muito predador até não sei se é uma boa assim a gente ficar aqui mais tempo porque assim na medida do tempo que ele passa vai alertando outros carnívoros que a gente está aqui sabe então eles podem vir aqui caçar a gente já que a gente é filhote e vai dar uma carne boa para eles porque a gente já está meio grandinho mas a gente não dá tanto dano para nos proteger então vai ser melhor para eles isso alguém vai nascer olha o irmãozinho galera a gente vai ter um irmãozinho olha o tamanho ela nasceu olha o tamanho outro macho olha o tamanho deles olha o irmãozinho pequeno agora é ele é o caçula caraca o macho alfa está que nem o catra fazendo o filho toda hora o bom é que tem comida para todo mundo e bastante ainda ai acabei roubando acabei pegando a comida do meu irmãozinho pequeno caçula e ele vai precisar de muita água e muita comida ainda vocês viram né lá no início como é que foi difícil para a gente se bem que a gente nasceu no meio da guerra quase um god of war no meio da batalha acho que pelo menos de outra eu consigo me defender sozinho já ó rá dá uns ataques nele aqui ó mostrar queimando eita agressivo quase uma quase uma mulher de TPM tô de TPM tô de TPM tô de TPM sai sai tá batendo a cabeça pra alguma coisa ali e vamos voltar aí ó voltei aqui dá pra atravessar porque é rasinho bem no cantinho não é rasinho rasinho né a gente tem que nadar ainda mas já é melhor dá pra passar rapidinho ali tranquilamente beber água aqui junto com nossos irmãos não sei o que ele tá olhando ali bom galera a gente vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse divertido lembrando que este episódio é somente para mostrar como é que é jogar de filhote até uma fase pelo menos um pouco juvenil aqui mais ou menos chegando na parte juvenil eu espero que vocês tenham gostado desse divertido deixa aí nos comentários os próximos filhotes que vocês querem que eu jogue então também deixa o comentário aí não se esqueça de também clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos beleza grande abraço a todos vocês até mais e tchau